Olá a todos, eu me chamo Augusto, estou aqui para apresentar o trabalho intitulado A Importância do Processo de Construção da Demanda na Atividade Motorista da Linha Circular em Universidade Federal. Esses são os autores. Trata-se de um estudo de caso realizado com motoristas de ônibus da linha circular de Universidade Federal, profissionais sujeitos a condições de trabalho inadequadas, tais como veículos antigos, rígidas regras estabelecidas pela empresa relacionadas à organização do trabalho, dentre outros fatores que juntos repercutem diretamente na saúde do trabalhador e na qualidade do serviço que está sendo oferecido. O levantamento das demandas nesse posto de trabalho permite a compreensão das dificuldades atuais dos motoristas de ônibus, fornecendo informações que podem ser aplicadas na elaboração de propostas que possam contribuir para uma transformação positiva no trabalho e que tenham repercussão em termos de saúde, conforto, segurança e mesmo eficiência. Nesse contexto, a análise ergonômica do trabalho pode contribuir positivamente para a transformação da atividade laboral dos motoristas. Baseando-se na AET, este trabalho teve por objetivo realizar um diagnóstico dos principais problemas encontrados no dia a dia e que impactam na saúde do trabalhador. Na etapa de construção social, os grupos que foram tomados como referências ao longo da intervenção foram o grupo de ação ergonômica, o grupo de acompanhamento, o grupo de foco e o grupo de suporte. A função de cada um desses grupos, adaptados à presente pesquisa, está descrita nesse quadro. O método utilizado foi de construção da demanda, onde através de uma demanda provocada, os pesquisadores procuraram a empresa e propuseram-se a ajudá-la no diagnóstico do problema. Os passos pontos dessa pesquisa foram quatro motoristas de ônibus, os quais correspondem a 50% da população de motoristas da linha circular. E o questionário teve como objetivo levantar o perfil dos trabalhadores e os aspectos socioeconômicos. Para o levantamento das demandas ergonômicas, primeiramente foi realizado um referencial teórico sobre o tema, que serviu de base para a formulação de hipóteses de demandas. O referencial teórico é as hipóteses de demanda auxiliar na elaboração do instrumento de pesquisa, que foi mencionado, e que permitiram, além de confirmar ou não as hipóteses, identificar as demandas latente e gerencial, de posse das informações a respeito das hipóteses de demanda e das demandas gerenciais, dos fiscais e dos motoristas, foi realizada uma análise e confrontação das demandas, resultando na demanda ergonômica negociada. Assim, foi possível elaborar essas hipóteses de demanda provocada e as demandas situadas de acordo com o quadro mostrado aí na tela. Observou-se que a intensidade do ruído e das vibrações produzidas pelos ônibus é elevada e que as cadeiras dos motoristas não têm muita regulagem, dificultando a adoção de uma postura adequada durante a atividade. Inclusive, os ônibus utilizados pelos motoristas da linha circular costumam apresentar más condições de conservação, diferentemente dos ônibus urbanos comuns que circulam pela capital. Pode-se dizer que a alta carga de trabalho, pois nessa empresa estudada, além de dirigir, compete ao motorista, ao assumir o serviço e receber as chaves do ônibus, inspecioná-lo com relação a batidas, condições de pneus, molas, cintos de segurança, iluminação, bem como saber o itinerário da linha a executar. Então, ele faz também uma parte que seria da manutenção. Aí, nesse caso, qualquer normalidade encontrada, o motorista deve informar a fiscalização da empresa antes de movimentar o carro. Além disso, os motoristas devem realizar, dentro do seu turno de trabalho, o mesmo percurso cerca de 15 vezes. Trata-se de uma alta carga de trabalho com muitas repetições. E entre as viagens, há intervalos de apenas 5 minutos, e esse intervalo nem sempre é respeitado. A Secretaria Municipal de Transporte Urbano, STTU, é quem determina os horários e as linhas nas quais os motoristas vão trabalhar. Essa escala é rigorosamente controlada por fiscais da STTU que circulam pelos terminais. Pelo terminal, no caso. Em horários de grande fluxo de passageiros, os atrasos decorrem-se desse aumento da solicitação de serviços devem ser recuperados em uma próxima viagem por determinação dos próprios fiscais. Isso gera ao motorista uma sobrecarga física, irritabilidade, e os movimentos repetitivos, que já são naturais do ato de dirigir o ônibus, acabam ficando mais vigorosos, às vezes o motorista está com mais pressa, e isso pode gerar gravas à saúde e aumentar a probabilidade de ocorrência de acidentes. Alguns trabalhadores entrevistados já apresentam alterações na sua saúde, como hernia de disco, discopatia generalizada e outros problemas de coluna. Então, acompanhar os motoristas em suas atividades no ônibus circular, realizando o levantamento das demandas ergonômicas por meio do processo de construção da demanda, sustentada pela construção social, permite ao grupo de pesquisa abrir novos olhares, bem como traçar considerações para melhoria das condições de trabalho dos motoristas e dos serviços prestados aos usuários. Essa melhoria das condições de trabalho das profissionais na lei circular são fundamentais para que se possa transferir satisfatório para a população, de estudantes e funcionários da universidade, bem como para manter a integridade física e mental dos motoristas. Nesse sentido, a redefinição dessa questão dos tempos de viagem em cada linha específica, considerando as variabilidades, é fundamental. Essas são as referências. Muito obrigado pela atenção.